Uriel Meditação Vibral Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. Eu venho, novamente, falar-lhes do silêncio. Nesse espaço que nós nomeamos de Meditação Vibral, eu venho, novamente, fazer ressoar o silêncio em cada um de vocês. O silêncio é o que lhes permite difundir o amor. Se suas palavras nascem no silêncio, então, elas vêm infusionar a criação do amor que vocês impregnarão em cada uma de suas palavras. Silêncio Efusão O silêncio é, igualmente, o que lhes permite ouvir o que é, verdadeiramente, ouvido quando vocês pronunciam suas palavras. Essa é a simples aplicação do que é chamada unidade. Todos vocês utilizam esta frase, nós somos todos um ou tudo é um, o que significa que, quando interagem em palavras, uns com os outros, vocês interagem de um para o um. Apoiando-se no silêncio, vocês deixam a fonte exprimir-se, e é a fonte que recebe sua mensagem. Vocês podem, escutando a fonte, saber, viver o que foi compreendido pela fonte. Assim, vocês podem viver o amor que vocês emitem e o amor que é recebido, o que lhes permite verificar se há adequação entre os dois. Tomem o tempo, após cada palavra ou cada pequeno grupo de palavras, façam uma pausa, para escutar o silêncio, a resposta da fonte que lhes indica o que é recebido, que lhes permite ajustar a sequência de suas palavras, que lhes permite, igualmente, ajustar seu posicionamento interior. O que de mais alegre, o que de mais extasiante pode haver do que viver o amor a cada palavra pronunciada, a cada silêncio deixado e viver o amor do que é recebido em troca. Silêncio Efusão Nesse momento, vocês podem dissolver-se no amor, tornando-se, simplesmente, o fluxo de amor permanente. Silêncio Efusão No silêncio das palavras para a vontade de compreender, porque a compreensão deixa lugar a verdade, verdade vivida a cada instante. Quando eu lhes digo que minhas palavras são amor, isso não pode ser compreendido, isso apenas pode ser vivido, ou não. Essa é sua liberdade. Silêncio Efusão Eu sou Uriel, anjo da presença e arcanjo da reversão, e eu venho convidá-lo a juntar-se a mim, na ronda do silêncio. Eu o convido a vir constatar, por si mesmo, o que é possível ali encontrar. Eu o convido à alegria do silêncio, eu o convido ao êxtase. Silêncio Efusão Efusão Eu sou Uriel, anjo da presença, arcanjo da reversão, e eu lhes digo até amanhã, para reencontrar-mo-nos, novamente, no silêncio, reencontrar-mo-nos banhando-nos-bum. Enquanto isso, eu lhes desejo o silêncio. Transmitido por Eir. Mensagem atemporal. Eu sou Uriel, anjo da presença, arcanjo da reversão, e eu lhes desejo o silêncio, reencontrar-mo-nos, novamente, no silêncio, reencontrar-mo-nos, novamente, no silêncio. Eu sou Uriel, anjo da presença, arcanjo da reversão, e eu lhes desejo o silêncio, reencontrar-mo-nos, novamente, no silêncio, reencontrar-mo-nos, novamente, no silêncio.